Hoje eu estava conversando pela manhã com uma grande educadora, a educadora Simone, e ela disse assim para mim, o FEDER é o sales da educação. O FEDER tem uma trajetória, um rastro de destruição na educação do Paraná, inclusive com já denúncias de fraudes ao IDEB, de manipulação de dados, e aí ele chega para a educação aqui do estado de São Paulo com várias medidas, várias medidas que vão atacar a gestão democrática, de várias formas, então ele colocou primeiro o diretor, mudando a função do diretor, colocando ele para vigiar os professores, os conteúdos que os professores estão fazendo dentro da sala de aula, o diretor de escola dentro da sala de aula para vigiar e punir o professor, veja bem, ele fechou inúmeras turmas, turma que tinha 26, 28 alunos, ele foi juntando 40 alunos por sala, 45 alunos por sala, fechando turmas, o que é mais um ataque à democracia, à gestão democrática, sem diálogo nenhum com os profissionais da educação, ele invadiu, gente, ele invadiu os celulares dos professores e dos alunos, e de forma remota, baixou um aplicativo que é o aplicativo de controle, que ele fez a mesma coisa no Paraná. A Seduc instalou esse aplicativo, né, e apesar disso informou ali que a instalação foi um erro operacional, uma questão meramente técnica. Há cerca de um ano, ele fez a mesma ação aqui no Paraná, enfim, instalou os mesmos aplicativos, inclusive, ou aplicativos com a mesma função nos celulares dos professores e até de alunos aqui do estado do Paraná. Naquela ocasião, alegou também se tratar de um erro técnico. Dizer que foi um erro técnico invadir os celulares das pessoas é de uma falta de qualquer parâmetro. Olha, não tem outra palavra, no meu entendimento, se aqui a gente tivesse o mínimo no Brasil de fortalecimento, a gente sabe das dificuldades que a nossa democracia enfrenta, ele não estaria mais na cadeira de secretário da educação, e ele estaria, sim, indiciado já e respondendo vários processos, porque são várias as ações que ele tem cometido, que são flagrantemente ilegais, que atingem não só a Constituição Federal, mas a Constituição Estadual. Ele resolveu que não ia ter mais o livro didático, que foi, assim, uma atitude que ele achou que ia conseguir implementar. E a gente fez denúncia no Ministério Público, fizemos denúncia na Defensoria Pública, fizemos audiência pública. Vocês viram que ninguém defendia, não teve uma pessoa em sã consciência que imaginou defender o fim do livro, que é uma política, gente, que garante a igualdade de acesso a todos os nossos estudantes à educação, que significa um dos princípios da gestão democrática. Sem falar que esse livro é escolhido de forma democrática pelo conjunto dos professores daquela escola. Ele queria trocar tudo isso por slides padronizados para todo o conjunto das escolas, mais de 5 mil escolas. São Paulo tem escolas em territórios quilombolas, escolas indígenas, escolas ribeirinhas. O nosso Estado é gigante e é diverso, e ele querendo passar com o holocompressor, acabando com a diversidade e a especificidade de cada região por slides. E aí, quando a gente percebeu que o prazo estava se terminando e que ele não recuava, ele não recuava, a gente se viu obrigado a entrar na justiça com uma ação popular. E essa ação popular, nós fizemos reunião, pedimos reunião para o juiz para conversar com ele sobre o perigo e o que significa isso para o conjunto dos nossos quase 4 milhões e meio de estudantes, o que isso ia significar num contexto, Ana e Getúlio, que a gente está se recuperando da pandemia. Nenhuma política de permanência dos nossos estudantes foi apresentada. E o Estado de São Paulo ignorou a recomendação do MEC de suspender o calendário de implementação do novo ensino médio. Então, nesse contexto, ele me veio querer retirar os livros. Então, a gente conversou com o juiz, conversou com o GEDUC, que é quem ia também fazer o parecer. E o juiz, de uma forma muito sensata, na quarta-feira, expediu essa liminar. O pedido da senhora, então, pauta essa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, forçando o governo a permanecer no PNLD. Cabia recurso, a gente viu que o governo, nesse momento, não avançou, ele deu uma recuada. A resposta que a gente tem da pasta é que esses slides são feitos por técnicos da secretaria. A gente não tem, pelo menos assim, não tem uma resposta efetiva, claro, deles, de que isso estaria a serviço de alguém. Por que, senhora? Qual a estratégia, na sua opinião, que o FEDER, o secretário de Educação, tem com esses slides? Dá para dizer que esse material online, que a secretaria estaria ofertando, poderia também, de alguma forma, estar priorizando, prevalecendo essas empresas privadas, sabendo que o FEDER é um empresário, tem a multilaser na jogada. Eu queria entender um pouco o que está por trás dessa estratégia. Por que não o livro do MEC? Ao se colocar o livro, ao manter o livro, fica muito difícil emplacar minimamente a ideia do uso do material digital. Então, era necessário a retirada do livro para que se forçasse, de fato, que as pessoas aderissem à questão do slide. Porque o professor, ele não vai fazer essa opção. O professor consciente, dentro da sala de aula, ele vai ficar com o livro. Fora isso, as escolas não têm tecnologia, não têm... As escolas não têm rede elétrica que suportem a montagem desses equipamentos. E esses técnicos, que ele diz, são todas pessoas ligadas a essas empresas e a essas indústrias, que, infelizmente, hoje estão no primeiro escalão da SEDUC. São essas pessoas que estão tomando essas decisões. Não são pessoas ligadas à educação, não são pessoas nem sequer que conhecem o Estado de São Paulo, a diversidade, a complexidade de uma das maiores redes de educação do mundo. Não são essas pessoas. Então, ele precisa desse slide para justificar que isso é uma mercadoria. Então, que, portanto, ela precisa ter um valor que o Estado vai pagar por esse trabalho. São 50 bilhões o orçamento da educação do Estado de São Paulo. 50 bilhões. Ele quer esse dinheiro para a iniciativa privada, para as empresas dele e dos amigos dele. As empresas dele têm contratos com a Secretaria de Educação. Ele vai fornecer o serviço e vai ser responsável por fiscalizar os serviços. Isso é inacreditável, isso é imoral. São Paulo é um laboratório para o Brasil. O quanto é estratégico eles quererem implementar isso aqui para servir de modelo, para vender de modelo, para depois vender esse serviço para o resto do nosso país.